Boa tarde turma, boa tarde, boa tarde, finalmente hoje 10 de dezembro de 2022, finalizando o ano e essa aqui é uma live aqui, uma live aqui extra que a turma pediu muito e eu vou conversar com o gramastro aqui, certo? A respeito dos últimos acontecimentos de hoje, bom dia, boa tarde já, não almoçamos né? Rapaz, muita mensagem, um abraço a turma que acompanha as redes sociais, muitas mensagens chegando para mim inclusive, eu acredito que tenha muitas mensagens para o Rogério, para o senhor, apesar de o senhor não ter o celular, o senhor não quer, não usa celular, mas eu creio que através de intermédio já chegou muitas mensagens, não faz o senhor, ligações a respeito do que está acontecendo, certo? Está acontecendo o seguinte, essa festa na realidade, eu não ia fazer este ano, mas o senhor Pino teve lá em casa e marcou a data que há tempo e eu concordei depois de que eu não fazia, mas ele teve lá em casa, agora concordamos, uma opção de coisa, a primeira aqui é fazer a proposta, cada qual a radiola com 30 graus. Eu fiz mexer minha radiola, porque eu não ia mexer a radiola este ano, eu ia mexer só no próximo ano, fiz a radiola com 30 graus. O que ele fez? Eu estou aqui, cheguei com a radiola, eu estou aqui para cá para limpar, dá uma olhada, está faltando. Enquanto isso ele vai para o cais, arma o cais, o cais tem quatro cantos, a dele era botar em dois e deixar dois para mim, ele chegou, arrumou a radiola do jeito que quis, arrumou e desaparece, vai para casa dormir ou desaparece apenas para não mexer. Então, Moutier mandando mensagem sobre que o Pinto, Pinto não é do mundo em festa, a festa, a festa é nossa. Só que ele está por lá e tal, eu ocupado aqui, eu falo a verdade, eu estou até me adiantado, não sei se eu não peguei dentro, mas eu fui da bola e disse que a vida que eu não ia levar a radiola. Peço bem atenção. Mas com respeito ao público que já comprou o ingresso, o rei dele de modo geral, tanto da instituição como da internacional ativa, com respeito ao público, eu mandei ele levar a radiola da bola. Agora é Pinto. Tu tem um negócio de querer mandar todo mundo que toca contigo, uma vez a Frida ou mais, todo mundo sai de festa porque tu fez esse tipo de coisa. comigo, tu não vai fazer isso. Eu vou para a festa, tudo bem, com respeito ao regueiro, não por causa de ti. Compadre, tu não cumpre contrato em política, tu não faz acordo em negócio de radiola, tem uma coluna com 12 graves lá. É, compadre, tu te manca, tu deve ser homem sério, vai ser moleque, compadre. Vamos lá, turma, esse é o resumo. Olha, vamos ajeitar, vamos fazer a coisa certa, o combinado. O combinado foi de 30 graves para cada. Galera, o que é o grave? O grave é essa caixa que fica na parte de baixo que contém quatro alto-falantes. Ela é responsável por dar aquela pancada que o regueiro todo gosta. Então foram combinadas 30 caixas dessas. O outro combinado também foi que os paredões seriam montados as duas radiolas ao mesmo tempo, não um chegando primeiro e se apoderasse de todo o espaço e deixando os espaços da praia estrela do som, os espaços que não tem cabimento, nem de botar uma radiola direito. O pior não foi isso, é que ele que fez o acordo. Eu tentei, tudo bem, 30 graus foi tudo bem, tudo bom. Então, ele chegou lá e ele já furou. Outra coluna com 12 graves, outra com 10, outra com 10. Então, a gente chegou para lá e vai para um acordo, porque eu posso botar meus 30 graves só em uma coluna. Não tem problema nenhum, que esteja de 30. Eu posso botar uma de 10, uma de 8, uma de 12. Isso é problema de que esteja os 30 graves, mas esse cara é muito nocego. Esse cara não tem jeito, não tem jeito não. Está doido? Eu que não tenho vergonha de tocar contigo. Olá, seu Pinto. É todo o respeito. O senhor é mais velho do que eu, certo? Tenho idade de ser meu pai, assim como eu sou amigo do José Hildo. Vamos fazer a coisa certa. Alô, caçula. Vamos ajeitar a casa aí, meu irmãozinho. Conversa com o Jackson. Vamos fazer a coisa certa como combinado para ficar tudo certo, entendeu? A estrela não tem hoje um posicionamento dos paredões para fazer lá na festa de hoje, que fica ali ao lado do terminal, certo? A gente foi lá, observamos o local que ficou, na verdade, ficou resto de espaço para a estrela colocar os paredões dela. E isso não está certo. Isso aí, a Radiola está aqui no espaço aberto, viu? A Radiola vai, mas a Radiola ainda se encontra aqui no espaço aberto. Então, a gente vai aí tocar, fazer a festa por respeito ao regueiro, né? Porque a gente anunciou, concordamos com o de fazer a festa com a Itabaraty, mas os acordos pré-estabelecidos não estão sendo cumpridos por parte da turma da Mega. Certo? Apenas um funil para a Radiola botar os paredões e a gente está aqui. A gente lamenta muito o que está acontecendo, né? A gente lamenta. É lamentável isso aí. Mas, enfim, a gente vai fazer o teste da Radiola daqui a pouco e a gente conta com a presença de todos, né? É lamentável. É que, a vez, o cara pensa, o pessoal de fora pensa que o cara é otário. Eu olho tudo, apenas muitas coisas eu não faço questão. Eu estou no SREG já há 36 anos e sempre recuso muitas coisas, porque tem muita coisa que eu não concordo. Então, isso é o tipo de coisa que eu não concordo. Então, geralmente ele vem fazendo isso e este ano ele piorou. Uma vez, aqui, uns dois anos atrás, eu botei minha coluna na frente dele e nós arrumamos muita confusão em termos de tirar, mas eu prometi que eu não faria mais. O que eu não vou fazer? O alma a Radiola, a gente que der. Agora, a torcida da estrela pode contar. Eu estou aceitando por causa de vocês. Eu não sou otário, não. Talvez, a pior coisa do mundo é o cara pensar que o outro é besta. E que o governo não está aceitando. Eu não sou otário, não. Se tem alguém otário nessa história, é tu, querendo ser vivo demais. E a torcida está aqui indignada, recebendo muitas mensagens aí. Tem gente que está falando que não aceita, que não vai, inclusive, para a festa, que quer o dinheiro de volta. Pessoal, calma. A gente vai tocar, sim, certo? Na qualidade. Você conhece como é que é o trabalho da estrela. É um trabalho de respeito de muitos anos, já há mais de três décadas. Então, não é uma pessoa. Isso aí eu creio, particularmente, que a pessoa está agindo de má fé. O combinado foi de as Radiolas armarem os paredões ao mesmo tempo. Aí está fazendo essa parte aí de... Não, nem que ele armasse ao mesmo tempo. Que ele deixasse, porra, ter quatro cantos, eu vou ocupar dois, vou dar os dois para ele. Não, ele põe três cantos, deixa um canto que tem até o meio fio lá, que eu até me deixei aqui dentro. Para mim, então... Quer dizer que o público da estrela que fica do meu lado vai estar em cima do meu filho. E ele, mas... Tudo bem. Eu só quero que vocês, quando chegarem na festa, ao que eu olhar, fiquem com certeza do que está acontecendo. Então, está aí, Tuba. Para muitos que pensavam que a estrela não fosse, por causa disso aí, desse acontecimento, a gente vai tocar, sim, galera. Por respeito a vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente entra ao vivo, diretamente no cais. Ou, aliás, no terminal, ao lado do terminal da Praia Grande. Ali onde fica a feirinha. Valeu? Até mais.